Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, caros alunos do Instituto Emmanuel? Quem está falando aqui é o professor Rodrigo, professor de ciências, e hoje a gente vai dar sequência, quando nós falamos, a gente está falando sobre percepções do nosso sistema, principalmente associado ao sistema nervoso. Quando nós falamos nas outras aulas sobre o sistema nervoso, que nós dividimos em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, a gente viu a diferença entre os órgãos que existem, essas estruturas, nós mencionamos que uma das principais funções do sistema nervoso é de interpretar estímulos. O sistema nervoso, ele interpreta estímulos e vai associar esses estímulos com coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, na aula passada, a gente falou sobre essa percepção de estímulos sonoros, né? A interpretação que o nosso organismo pode ter associado a estímulos sonoros. Lembrando que, quando nós falamos de som, o som, ele é uma onda, né? Ele vai ter a estrutura de disseminação de ondas sonoras. E para eu poder conseguir receber, escutar, essa onda ser audível, ela tem que ter um meio mecânico para poder se propagar. O que é que significa isso? A onda sonora, a partir do momento que ela é emitida, aqui, por exemplo, no lugar, aqui no violão desse rapaz, ela precisa vibrar e essa vibração vai gerar uma onda e essa onda precisa bater em algum lugar para voltar para ter a captação do meu ouvido. Então, se eu não tiver meio de propagação dessa onda, meio mecânico, tá? Eu não consigo captar essa informação e, consequentemente, meu cérebro não consegue absorver. Por isso que em regiões como espaço, vácuo, não existe a estrutura sonora. As ondas sonoras lá, elas não conseguem ser captadas pelo ouvido humano. A gente consegue se comunicar através de rádio, propagação de ondas luminosas, né? Mas nós não conseguimos escutar no espaço, porque no espaço não existe meios de ar, não existe estrutura atmosférica e não existe meios físicos para a onda conseguir bater e voltar para o nosso ouvido, tá? Então, quando a gente fala desses meios de propagação, a gente fala de meios de propagação mecânico, tudo bem? Então, ó, as orelhas e a percepção do som. Uma coisa curiosa, né, quando a gente fala das orelhas, é que ela vai ter um conjunto de estruturas que facilita a absorção dessas estruturas de ondas. A principal, né, essa estrutura aqui que se chama membrana timpânica, que a gente tem que ter muito cuidado quando coloca o foninho no ouvido, né, quando escuta a música muito alta, porque ela pode romper essa estrutura da membrana timpânica. Se a gente tiver um rompimento dessa estrutura aqui, a gente corre risco de perder gradativamente a audição até ficar totalmente surdo, né? Bom, logo em seguida a gente tem um conjunto de ossos aqui, que são os menores ossos do corpo humano, que é o martelo, a bigorna e o estribo, que eles vão vibrar e a vibração que eles vão ocasionar, elas vão ser passadas para o que a gente chama de nervo auditivo e eles vão ser transmitidas para o cérebro. O cérebro, ele vai captar ondas sonoras, efeitos luminosos, todos os sentidos do corpo humano para poder fazer a interpretação daquela estrutura ali, certo? Então, quando a gente fala de ondas, a gente tem o ouvido, né, a estrutura do ouvido com todas essas estruturas aqui, a membrana timpânica, os ossos, né, martelo, bigorna, estribo, os ductos semicirculares, tá, que vão ser auxiliadores do nervo auditivo, a cóclea, que isso aqui está envolvida com principalmente a estrutura de equilíbrio, certo? Porque o ouvido, ele vai estar associado ao equilíbrio do corpo humano, a gente vai ter o vestíbulo e a tuba auditiva, né? Então, a orelha humana é dividida em três regiões, orelha externa, orelha média e orelha interna, certo? Cada uma dessas regiões está representada por uma cor diferente nesse esquema que o livro de vocês está colocando. Então, a orelha externa é formada pela concha da orelha, pelo meato acústico, certo? E pela membrana timpânica. Então, ela começa aqui na parte que a gente consegue enxergar, ó, e vai pra parte mais interna do aparelho auditivo. A orelha média, ela já vai ser correspondida pelos três pequenos ossos que se articulam entre si. Então, a gente falou sobre isso, eles são interligados, né? Martelo, bigorna e o estribo, que eles vão vibrar de acordo com a membrana timpânica, tá? E a gente tem a orelha interna, certo? Que é uma formada por uma série de canais ossos, o conjunto desses ossos é chamado de labirinto, o qual é dividido em três regiões, o vestíbulo, a cóclea e os dúvidos semicirculares. E ele continua falando, né? A vibração que chega à janela do vestíbulo causa pequenas ondas em um líquido existente no vestíbulo e na cóclea. No interior da cóclea encontra-se uma membrana e abaixo dela as células sensoriais receptoras. Isso aqui também é interessante, pessoal, que eu falei que aqui é a respeito do equilíbrio. Quando a gente vê uma luta de boxe, né? É uma luta do UFC e quando a pessoa é atingida aqui nessa região da orelha, ela perde o equilíbrio totalmente, por isso que ela cai. Porque essa região aqui da cóclea, ela vai possuir um líquido e vai ajudar no equilíbrio do organismo humano, tá bom? Bom, então esse aqui foi o resuminho das últimas aulas associadas à percepção sonora. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e tchau, tchau.